Olá, tudo bom? Meu nome é Mônica e hoje a gente conversa sobre o livro Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, um livro publicado no ano de 1959. Já fazia um tempo que eu ouvia falar sobre esse livro, mas eu nunca pesquisei a respeito da história, porque eu ficava com medo de descobrir coisas que estragariam a minha experiência. Então, hoje, eu vou tomar cuidado do que eu vou comentar aqui com vocês, vou dar um panorama na história e só lá, bem no finalzinho do vídeo, eu vou avisar vocês antes, claro, eu vou passar um pouquinho da trama e vou falar coisas que eu considero spoiler. Antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, toda semana tem vídeo novo por aqui, e claro, também é curtir o vídeo. Então, vamos lá mergulhar nessa história de Lúcio Cardoso e, gente, que história intrincada. E eu falo isso por vários motivos, porque esse é o tipo da história que a gente vai conhecendo aos poucos. Aqui a gente vai encontrar vários narradores, então a gente sempre vai ficar na dúvida do que eles estão falando de fato aconteceu. A gente vai juntando cada versão dos fatos, confrontando e ver se a gente vai se encontrando ali no meio da história. Outro fato que deixa essa trama bem trincada é que a gente vai começar do final. O primeiro relato é de um diário e nele já vai estar escrito assim, conclusão. E aí, depois, a gente vai voltar no tempo e vai conhecendo a versão de várias pessoas. Esse diário é do André. E pra vocês terem uma noção, esse personagem nem havia nascido quando a história começa. Então, sim, a gente tem que começar com a atenção redobrada pra ir compreendendo tudo que o autor vai contar pra gente na história. Mas percebam que o nome é Crônica da Casa Assassinada. Então, a casa é um grande personagem do livro. Ela é uma construção, assim, super antiga. Então, a família que reside ali tem muita tradição na cidade. A história vai se passar no estado de Minas Gerais, numa cidadezinha do interior. E a gente vai conhecer a família Menezes. Só que no momento que a gente conhece essa família, ela está em plena decadência. Seja moral, seja financeira. A casa também está totalmente porroída. Então, a casa acaba sendo o reflexo também da decadência da família, das pessoas que moram ali. E como a maioria da história se passa dentro dessa casa, dessa chácara, é uma narrativa que, em certos pontos, fica caustrofóbica. Parece, assim, que você sente o ar viciante daquela casa, sabe? Mas, então, vamos entender quem habita essa chácara. São três irmãos, sendo que um deles é casado. E há também vários funcionários na casa. E a mais presente é a governanta. O nome dela é Beth. Essa personagem é super importante. Aliás, acho que as personagens femininas têm um destaque todo especial nessa história. Mas, voltando a falar dos irmãos. Nós temos o Demétrio, que é o mais velho, e é casado com a Ana. Outra personagem. Gente do céu, que personalidade ela tem. A gente vai descobrindo muita coisa por ela. Eu posso falar que ela é o fio condutor de toda essa história e das descobertas que a gente vai ter no decorrer do livro. O segundo irmão é o Valdo, que também aqui é um personagem super importante, porque ele vai se casar com uma mulher chamada Nina. E a chegada dessa mulher da Nina, que vem do Rio de Janeiro, é ponto crucial nessa história. Mas, só pra fechar aqui os irmãos, eu vou falar do Demétrio, que é o irmão mais novo. E é um irmão que chama muito a atenção da gente, porque ele vive em total reclusão. Mais ainda do que os outros irmãos. Porque todas essas pessoas que eu tô conversando com vocês, eles vivem muito reclusos. Eles não interagem com as pessoas da cidade, então eles só saem da chácara às vezes. Mas o Timóteo é muito mais do que isso. O Timóteo, ele vive fechado no quarto dele. E isso, lógico, vai chamar muito a atenção da gente. Mas logo a gente vai descobrir na história um pouquinho mais desse personagem. Antes, então, vamos voltar para a Nina, que é essa pessoa que vem de fora. Ela é o novo, ela é como funcionar assim como um ar fresco ali naquela casa. Então, ela vai chamar a atenção de todos ali e vai mudar um pouco daquela dinâmica. Porque as pessoas que vivem ali não têm boa relação. Então, quando eu falei da decadência da casa, eu falei também da decadência das pessoas. Os irmãos ali, eles não têm uma boa relação, pelo contrário. Só que o irmão mais velho, o Demétrio, ele exerce muita influência sobre o Valdo. Que é esse homem que se casa com a Nina. A Nina é uma carioca, muito, muito bonita. Isso é destacado por todo o texto. E ela tem consciência da sua beleza, é uma mulher sedutora. E muitas vezes ela usa disso de forma manipuladora e, às vezes, até dissimulada. Mas a Nina deixa o Rio de Janeiro e vai morar nessa chácara em Minas Gerais, achando que estava se casando com o homem rico. O Valdo não deixa claro para ela que eles estão vivendo dificuldades financeiras. Porque, na verdade, tanto o Valdo quanto o irmão mais velho, o Demétrio, eles ficam acomodados. Eles não tentam novos negócios, eles veem tudo aquilo deteriorando mesmo e não fazem nada. Bem, claro que a Nina chegando ali na chácara, ela logo vai ficar impediada. E as pessoas ali passam a prestar muita atenção nela. E a presença dela, de alguma forma, acaba sendo vital para todos nessa casa. Ela atrai totalmente a atenção de todos. E no decorrer do livro, a gente vai descobrindo em que sentido isso acontece. Então, como o Lúcio Cardoso decidiu contar essa história para a gente, partindo de várias perspectivas, essa construção demora um pouco para a gente, sabe? A gente vai conhecendo a visão de cada um aos poucos na história. Então, a gente vai ter, como eu disse no comecinho do vídeo, diários, a gente vai ter confissões, cartas. Tudo isso a gente vai juntando nesse quebra-cabeça, tentando entender o que se passa realmente naquela casa e a real relação entre os personagens. Então, por exemplo, o irmão que vive enclausurado. Por que ele vive ali enclausurado? O que aconteceu ali? A chegada da Nina vai ajudar a gente a descobrir isso aí um pouquinho, porque ela entra no quarto. A Beth, a governanta, como eu falei para vocês, ela é super importante na história. E ela também entra no quarto, conversa com o Timóteo, porque ele não fala com os irmãos. Então, pela descrição da Beth e da Nina, a gente conhece o Timóteo, que tem uma fala, sim, a gente também tem o relato dele no livro, mas é mais para frente. Bom, o que acontece com o Timóteo? Ele, após a morte da mãe, fica enclausurado no quarto e ele veste as roupas da mãe, usa também as suas joias e, claro, ele não é aceito pelos irmãos. Então, claro que é um personagem que chama muita atenção da gente, a gente fica tentando entender um pouco dos motivos, por que ele vive tanto no isolamento, e a gente percebe claramente que ele vê os irmãos como inimigos. É como ele não se considerasse o Menezes, ele quisesse destruir a família também. Porque, por todo o texto, a gente também vai perceber que os Menezes são homens muito orgulhosos, muito fechados, eles são vistos, assim, pelas pessoas de fora. É interessante falar isso pra vocês também, que a gente tem essa visão das pessoas que não moram na chácara, porque o Lúcio Cardoso inclui no livro relatos do médico que visita a chácara, o médico da família, relatos de um farmacêutico e relatos do padre. Os relatos do padre, então, são os mais reveladores. Bem, em certo momento da trama, o casal Valdo e a Nina, eles passam a morar no pavilhão, que é uma construção ali no terreno, né, dos Menezes, mas que fica parte da casa principal. Então, esse pavilhão é uma construção mais antiga, assim, de madeira mesmo, mas muitas coisas na história vão acontecer nesse pavilhão. Então, a fase mais feliz do casal é no pavilhão, e histórias muito tristes também vão se passar ali. Mas o Valdo e a Nina vão ter pouco tempo, assim, de bons momentos. Logo, a trama vai ganhar tons mais fortes, e a Nina vai acabar voltando pro Rio de Janeiro. O que acontece é que ela começa a ser caluniada ou não, a gente não sabe se se trata de calúnias ou de faltos verdadeiros, isso a gente vai ver no decorrer da história. E o Demetrio, irmão mais velho, começa a falar para o Valdo que ela tem um caso com o jardineiro da casa chamado Alberto. Esse personagem, gente, é muito importante, tá? Quando ele apareceu, eu não dei a devida atenção pra ele. Eu falei, tá bom, Alberto, o jardineiro, mas com o passar do tempo, né, que eu fui lendo mais a história, eu fui vendo que ele é uma peça central. Então, assim, preste atenção nesse personagem. Nesse momento da história vai acontecer uma coisa muito importante, porque a Nina está grávida, tá? E ela vai e volta pro Rio de Janeiro. E a cunhada, a Ana, vai até o Rio de Janeiro dizendo que vai trazer a criança de volta, né? Então, o Valdo quer que o filho fique com ele. E isso acontece. Então, o André, aquele do diário que eu comecei falando aqui pra vocês, né, que a história começa no final, é o filho do Valdo com a Nina. Então, a gente entende isso, que o filho vai viver longe da mãe, né, totalmente afastado, e o Valdo proíbe que todos falem dela para o André. É, o André não cria nenhum laço com o pai, o pai é muito frio com ele, e essa coisa, né, da mãe, essa fantasia da mãe permanece muito na mente dele, né? Essa curiosidade de quem é a mãe dele, o que aconteceu. Mas ninguém pode falar com ele sobre a mãe, né? Então, a Beth, mesmo querendo comentar alguma coisa, né, Beth, que é governanta, acaba não falando nada com o André. O André acaba crescendo, e quando ele tá por volta dos 15, 16 anos, a Nina retorna à chácara. Bom, nesse tempo todo, gente, é claro, que acontecem várias coisas, até antes um pouquinho da partida da Nina pro Rio de Janeiro, mas eu não vou contar exatamente pra vocês, porque eu acho legal vocês descobrirem sozinhos. Mas eu posso falar pra vocês que esse livro vai abordar o suicídio, tentativas de suicídio, vai abordar também o incesto, enfim, ele carrega temas polêmicos, e no decorrer da leitura, a gente vai entendendo um pouco melhor tudo isso. Então, para uma primeira leitura, eu acredito que essa é a ideia que eu quero passar pra vocês, que a gente vai conhecer uma narrativa muito fragmentada, que a gente vai conhecer vários pontos de vista, que a história vai se passar num lugar fechado, onde os personagens não se dão bem, parece que sempre um está vigiando o outro, principalmente a personagem chamada Ana, que é a mulher do Demetrio. Ela cria uma verdadeira obsessão pela Nina, e isso vai trazer várias consequências, sabe? Vai acontecer muita coisa em decorrência disso, a gente vai conhecendo melhor essa personagem, porque ela conversa muito com o padre, e a gente lê muitos textos dela, e eu gostava muito de ler essa parte, eu peço pra vocês, porque a Ana é uma mente bem perturbada, só que ela traz várias visões ali, que a gente começa a entender um pouco mais a história. E nessa história, gente, além do Lúcio Cardoso abordar esses temas polêmicos, que eu mencionei pra vocês, ele também vai tratar de muitas questões existenciais. Então, em vários momentos, os personagens vão tocar no tema da fé, da religiosidade, até mesmo da ressurreição de possíveis milagres. São mentes muito perturbadas, que carregam muito peso, e escondem muitas coisas. Então, esse livro eu recomendo se você gosta de ler narrativas mais psicológicas, que vão focar muito na mente, nos pensamentos dos personagens. Eu gostei muito dessa leitura, e em nenhum momento eu senti que a trama ficou monótona. Claro que tinha trechos que eu gostava mais do que outros, narradores que eu preferia mais do que outros, mas, no geral, toda a leitura foi muito agradável pra mim, e, em certo ponto, desafiadora, porque o final, gente, eu não esperava. Então, agora, chegou a parte de eu conversar só com quem já leu o livro, ou quem não se importa de saber o final, de ter um spoiler, tá bom? Então, se você vai terminar de ver o vídeo por aqui, eu já te agradeço muito, e espero que você assista o próximo vídeo aqui no canal. Bom, agora vamos continuar, então, falando dessa história com spoiler. Essa questão, gente, do incesto, né, da Nina com o André, pra mim, em certo ponto, eu até duvidei. Eu ficava pensando assim, será realmente que é isso mesmo? É uma história de incesto? Mas eu acabei não vendo a alternativa pra ele não ser o filho dela. Eu nunca imaginei que ele era filho da Ana pelo seguinte motivo. Eu não acreditava que o Alberto teria um caso com a Ana. Aquilo, pra mim, era inconcebível, sabe? A ideia que eu tinha da Ana, né, como o Lúcio Cardoso construiu essa personagem e ele construiu também o Alberto, todo aquele amor que ele tinha pela Nina, aquela devoção, eu não imaginei que ele teria relações com a Ana. Então, pra mim, tava descartada a ideia de que ela fosse a possível mãe do André. Até porque, né, a personagem da Nina se mostra uma mulher realmente com uma personalidade um pouco dissimulada, manipuladora. Então, eu não saberia dizer até que ponto ela chegaria. Se ela chegaria realmente a ter relações com o próprio filho, que na cabeça dela seria, né, o Alberto, né, a faria lembrar de todos os momentos que ela viveu com o Alberto. Então, em certo momento, eu acabei acreditando que eu estava lendo realmente uma história de incesto. Mas eu confesso pra vocês que eu me envolvi com os personagens até certo ponto, não tanto, assim, de eu ficar julgando muito isso, não. Mas, lógico, que eu fiz caretas em algumas partes do livro. As partes que ele descreve, né, o envolvimento sexual da Nina com o André, realmente, pra mim, eu lia fazendo careta, porque eu não estava concebendo aí da ideia de que o André não era o filho dela. Então, ao finalizar a leitura, eu fiquei mais admirada ainda com o Oscar Doso. Eu acho que ele criou uma história muito boa, uma história com vários componentes. Ele vai trabalhar vários aspectos ali, muito importantes essas questões que eu já mencionei de religiosidade, de fé, enfim, questões, né, muito humanas. Abordar temas também, né, como suicídio, homossexualidade, né, de todo o sofrimento que o Timonotti estava passando ali. É um personagem realmente, assim, que eu ficava imaginando, né, eu senti, assim, a narrativa ainda mais claustrofóbica pra mim, sabe? Então, são temas que o autor soube desenvolver muito bem. E, claro, também, né, um incesto, que, na verdade, não ocorre, mas que, pra mim, assim, grande parte da trama era um fato dado. Me conta aí se o Lúcio Cardoso enganou você ou se você já percebeu o que estava acontecendo ali. Eu fiz uma enquete no Instagram e a maioria das pessoas também não percebeu, ficou surpresa com o final, mas eu acredito que algumas pessoas devem ter percebido, sim, que o que estava acontecendo não era bem um incesto. Mas, enfim, esse é um livro que eu gostei muito de ler. Finalmente li, né, é um livro que estava na minha lista há muito tempo e eu ficava enrolando pra ler e foi uma leitura maravilhosa que eu até incluí no meu top 10 de melhores leituras do ano porque foi uma experiência riquíssima pra mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra num próximo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.